olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas hoje eu vou falar sobre artrite recidiva mas o que é recidiva na artrite reumatoide assistir o vídeo para você saber que eu tenho certeza que você vai gostar e tirar todas as informações que você quer saber sobre recidiva em relação à artrite reumatoide então vamos assistir o vídeo vamos assistir junto a gente da dúvida todo mundo junto artrite reumatoide o que significa recidiva na artrite reumatoide bora lá para o vídeo quem tem artrite reumatoide já deve ter ouvido falar alguma vez aí na palavra recidiva remissão mas você sabe o que significa principalmente a recidiva a recidiva é o retorno da atividade da doença os sintomas da artrite reumatoide pode ir e vim de acordo com o grau da inflamação e varia de pessoa para pessoa quando os tecidos do corpo estão inflamados a doença está ativa quando a inflamação diminui aí se encontra aí com a famosa remissão que é normalmente aí quando faz o tratamento corretamente aí pode durar semanas meses ou até ano durante as remissões os sintomas da doença desaparece os pacientes geralmente se sente aí bem porém não deve parar o tratamento como já havia dito porém quando a doença se torna ativa novamente é conhecida como recidiva os sintomas voltam os períodos de crise também recidiva é tanto recidiva como remissões ela pode ocorrer de tempos em tempo lembre-se que a artrite ela não tem cura mas tem um tratamento que pode ajudar muito na melhora dos sintomas e na qualidade de vida de cada pessoa lembrando sempre que se tratando da recidiva que é o caso do retorno da doença isso só acontece quando você não faz o tratamento adequado quando você não toma as medicações corretamente e quando não você não vai as suas consultas periodicamente lembrando que para você fazer o tratamento da artrite do reumatismo ou qualquer outra doença autoimune aí relacionado a reumatismo você deve procurar o especialista que é um reumatologista se for a sua primeira vez em passar nesse tipo de consulta você passa primeiramente com clínico com clínico geral onde ele vai te encaminhar para esse especialista procure contar detalhadamente o que você sente o que você está passando seja em partes de dores de mal-estar de indisposição cansaço tudo isso é importante para que você tenha sua remissão que ao contrário da recidiva no caso da remissão é quando a doença está controlada e você tem uma qualidade de vida melhor no caso da recidiva como já havia dito é quando a doença volta e muitas vezes se você não estiver fazendo o tratamento corretamente ela volta mais intensa espero muito que vocês tenham gostado um grande beijo no coração de todos fiquem com deus e até o próximo artrite rematóide muito além das juntas tchau tchau viu gente espero ter tirado a sua dúvida em relação a artrite né em relação a recidiva né porque aí quem não sabe é quando a doença volta bem mais agressiva volta bem mais intensa deixa aqui nos comentários se você teve um momento aí de remissão e voltou com ela bem mais ativa isso chama recidiva tá bom gente não esqueça de deixar aqui nos comentários compartilhar com a gente as informações para que outras pessoas possam ver também tá bora lá pros beijos bora lá pra gente conversar um pouquinho mais vamos lá eu quero mandar um beijo para a dona fran laurentino dona fran um beijo para senhora ela comentou aqui no vídeo sobre a síndrome do olho seco que ela foi na consulta dela tirou várias dúvidas um beijo para senhora dona fran a ayla também ela falou que ela também tem a síndrome do olho seco aliás esse diagnóstico veio antes do diagnóstico da artrite beijo a ela um beijo para você meu amor deixa eu ver quem mais e para me tirar algum eu quero mandar um beijo para edna morais edna beijo que ela comentou no vídeo da artrite nos pés que os pés dela tão durmente durante dura é do não que os pés dela tão durmente duro ela tem artrite e o que fazer ai o edna morais nossa nessas horas é difícil mas procura fazer um escaldapé tem gente que se dá muito bem com a aguinha morna né ajuda muito no alívio das dores nos pés tem pessoas que gostam da água gelada mas se for o seu caso você vê ai qual que é a melhor opção ajuda bastante tá um beijo para você edna e gente eu separei algumas perguntinhas também aqui para responder tá é perguntar aqui é o que fazer para amenizar a dor da artrite é gente um banho uma ducha quente o calor úmido ele proporciona um alívio da dor da artrite aí hematóide é tomar um banho quente de banheira chuveiro ou de imersão das mãos nos pés como já havia dito pra edna em água morna ajuda muito e acaba amenizando bastante a dor é outra perguntinha qual os estágios da artrite hematóide rigidez articular matinal que dura aí pelo menos uma hora tá a artrite pelo menos tem três áreas articulares a que é mão punhos né são a inter a inter falangianas proximiais que a articulação do dedo do meio e a metapor falangiana que é entre os dedos da mão artrite simétrica por exemplo que é no punho esquerdo e no direito tá esses são os estágios da artrite a outra pergunta aqui é o que quer dizer soro é artrite hematóide soropositivo aliás tem um vídeo aqui que fala detalhadamente sobre artrite hematóide soropositivo tá esse aqui é só um umas respostas bem rápidas assim é um bom artrite hematóide é uma doença crônica autoimune a causa dores fortes nas pequenas articulações e também em relação ao soropositivo é quando fica é um pouco vago em relação ao soropositivo porque tanto usado principalmente em outras doenças mas também para o lúpus que também é uma doença autoimune e então a artrite hematóide ela é muito relativa em relação ao soropositivo tá mas só rápido gente aqui no canal tem um vídeo que fala a respeito detalhadamente sobre artrite hematóide e o soropositivo tá bom são pequenas aí só para dar uma e é isso gente é espero que vocês tenham gostado muito do vídeo não esqueça de deixar o seu comentário o seu like a sua inscrição se você não for inscrito aqui embaixo tem as redes sociais do artrite hematóide onde você pode participar aí é do grupo do whatsapp no grupo lá no facebook na página também você pode seguir a página o instagram twitter enfim fica à vontade aí para você estar acessando as redes sociais do artrite hematóide tá gente é amanhã eu volto com mais um vídeo se vocês tiverem alguma aí é querer saber algum vídeo detalhado deixa nos comentários aqui que eu faço um vídeo bem detalhado para você tá um beijo no coração de cada um e eu volto amanhã com mais um vídeo tchau fica com deus tchau